Fala galera, beleza? Estamos aqui com mais um vídeo E galera, estamos trazendo aqui um vídeo chamado Ben 10, estamos aqui com mais um vídeo e hoje Vamos fazer a luta do Ben 10 Contra a Goea, o que tal vai suportar, uma nova série aqui do canal Bem top aí, uma nova série Bom, essa série que vai ser bem legal Eu peço o portal com vários personagens se lutando mesmo Então já deixa o seu like aí pra essa série de portal versus portal continuar E hoje é o portal da Goea e encontra o do Ben 10 Eu sou o Ben 10, né? Que sou eu aqui, né? E a Goea é a Becca Então, deixa o seu like aí pra quem vocês acham que vocês estão dançando Pra quem vocês estão dançando? Pra Goea ou pro Ben 10? Eu tô super bem, né? Gente, tô super bem, né? Que é muito bom Não, a Goea é muito boa Ah, bora ver então Então Tá, vou lá pro portal E agora eu já vou no portal, então é melhor eu ir 1, 2, 3, e vai Ah, chegamos Nossa, é aqui o campo de batalha Oi, Ben Oi Beleza? Oi Então, eu tirei esse Omnitrix aqui porque eu quero que você acabe com essa menina Ela é muito chata Sério? Sim Tá bom Só que tá de noite Ah, mas luta mesmo Tá bom E aí, Goea? Vai tentar, vai tentar sim Ah, mas a Becca vai te matar com os meus poderes de magia negra Ah, então vamos logo ver Vou escolher Vou escolher Eu acho que eu vou escolher Ah, esse aqui é muito melhor Eu acho que eu vou escolher o O O Escolha aí Escolha aí Espera, eu vou escolher aqui Vou escolher Ah, já sei Esse aqui é melhor Qual? O XLS8 Tá na hora de virar Heróiite Pronto XLS8 Rápido XLS8 Bora lá Tomar Moção Cheio de XLS8 Bora lá XLS8 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 Vamos lá com o XLS8 Bora acabar com essa chata Bora lá Tomi Você não consegue me bater Ai, magia Você não consegue me bater Sou muito rápido Sou muito rápido E vou te dar um só cargarate Ai Eu sou o XLS8 Ninguém vai vencer E posso te dar um só cargarate XLS8 XLS8 Isso ela quer vir Tá bom Toma XLS8 XLS8 Eu sou XLS8 Ninguém pode parar Porque eu sou muito rápido Magia, né? Eu vou dar um descanso no seu Omnitrix Magia Uau Você não consegue fazer isso Você, eu sou muito mais rápido Uhul Sou muito mais rápido Ah, e você venceu É Titi Ai, que droga Tá, vou dormir Tá, vamos dormir aqui pra amanhã a gente lutar É, bora dormir Tá, agora bora continuar nossa luta É Caraca, você me bateu naquela hora do XLS8 É Agora bora se transformar em outro área Deixa que lá Nossa, que ano que chave Vai, vamos Vai, vamos Vai Isso Beleza Pronto Agora eu vou me transformar em outro alien Que ninguém sabe fazer E eu vou me transformar em um alien que todo mundo conhece O alien que todo mundo sabe O alien Quatro braços Aiá Quatro braços Sou o Quatro braços Vem preparar para o soco Ah, vem aqui Aiá Tomar essa porrada do Quatro braços Ai Eu sou o Quatro braços Sou muito forte Ah 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 Você ainda Eu vou vencer Привет Ae, ganhei Uh, o 4 braços é o melhor Tchim, tchim Ih, agora vamos transformar E agora em outro alien É O chamas O chamas sempre é o melhor Melhor que coloca fogo Eu sempre sou o chamas Que coloca fogo O chamas É, eu sou o chamas Vai, ó, vem aqui pra empurrar Toma fogo Vem, Gustavo, tacando fogo em tudo Ai, foi mal Taca fogo Ai, seu chato Tá, porco, Gwen Tome, ó Ai Não valeu, tá? Não valeu Agora você vai ver Se transformou em outro alien Vamos transformar, tá? Bora ver o outro alien Lente Ha Sempre ele Eu gosto muito O filhagem Ah, maldito O que você quer em viagem? Vai tentar me matar Vó Pode puxar Me solta Você tá voando Tome Tome Essa Forra Tome Tome Tocinha É, parece que eu ganho de novo Tô ganhando todas as nasceradas Isso Agora Os dois aliens Pra você conseguir vencer He, he Agora vamos logo Pra os Últimos Penúltimos Penúltimo alien E o último alien Deixa eu ver qual Eu vou testar Esse daqui Ha Sempre gosto dele Ultra T Sempre gosto de Ultra T Ultra T é o melhor Ultra T Bora lá Ultra T Ha 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 Uh Ah Que escrava Que escrava Nesse Mas me Ah 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 A musica Na minha barriga Nasce Ah Sai aqui Ultra T Tome Tome Soco Tome Ah Ultra T Ha Ha Não É Tô ganhando Isso Agora O último alien A última batalha Pra vocês Ok É A última batalha Se alguém ganhar Se alguém ganhar Campeão Mas se o bem ganhar Já era É Agora vamos lá Pro outro alien TroELLE Tome Depois Tome 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto